Bem lá no céu uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou Veio procurando por amor Então no mar brilho e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite Que faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor não se acabe A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina Esse amor que me aquece Protegida a solidão A noite cai, a chuva traz O medo é a fissão Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno e chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão A primavera acalmaria Tranquilidade, o mar que mera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal, é imortal